Oi meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a convidada, a Jéssica e eu conheço a Jéssica e a gente se conheceu na escola de teatro musical aqui em Brasília em 2012, né? Foi 2013 que a gente se conheceu lá na escola de teatro musical. Eu sou a Jéssica, eu gosto de teatro musical. E de maquiagem, né Jéssica? E de maquiagem, muito. E aí gente, a Jéssica, dá pra ver, ela é oriental e ela tem os olhos fachadinhos e tal. E eu já tenho muito tempo que eu queria fazer isso, assim, que eu tô fazendo a série, né, de etnias e esse é o segundo vídeo. Então assim, eu queria conversar assim uns pontos que a gente sempre vê, assim, por aí de dicas e tal pra quem é oriental, pra quem tem olho pequeno e a Jéssica tem muitas dicas legais pelo pouco que eu tava conversando com ela, assim, e tal. Acho que a primeira coisa, assim, que a gente pensa é, ah, vamos aumentar o olho, né? Tipo assim, eu quero o olhão e tal. O que que você, assim, como é que você lida com isso? Você já tem essa coisa, assim, de, quero aumentar meu olho? É, ou tipo, não. Assim, eu só, o que que você usa, assim, pra realçar mais os seus olhos? Normalmente eu gosto, tipo, só de um delineado, sabe? Não faz nada muito exótico. Pra teatro, por exemplo, você tem que abrir o olho porque senão as pessoas não enxergam o seu olho. E aí você tem que pegar e fazer um esforço maior pra conseguir deixar o olho mais aberto e tal. Mas, em geral, eu acho que não tem tanta necessidade, porque, eu não sei, a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas acham o olho de uma oriental bonito. As pessoas, elas não têm o costume de estar olhando gente que tem o olho puxado. Então, eu acho que, pô, você tem o olho puxado... É hipótico, né? É diferente. Você tem o olho puxado, poxa, não tem um problema você enfatizar, não tem problema você chegar e mostrar que você tem. Já vi muito vídeo de maquiador maquiando pessoa oriental na internet e eu já percebi que os cílios, geralmente das orientais, não são tão, assim, volumosos, né? Não tem muito volume. E ela tava dizendo que embaixo você quase não tem cílios, né? Eu não tenho cílios. Se eu colocar cílio, parece que tá manchado. Se você passar o rímel, né? É. Você tem três cabelinhos. Aí você passa, tipo, tem três cabelinhos em rímel. Pra que passar, né? Tipo, não precisa. Eu gosto muito de fazer maquiagem aqui em cima só. Em cima mesmo. É. Mas quando eu quero fazer uma coisa, tipo, um smokey eye, alguma coisa assim, eu acabo passando uma sombra embaixo só pra dar uma ênfase, pra dar uma coisa diferente. Porque eu não tenho... Eu não tenho cílio inferior. Então, se eu quiser cílios inferior, é só se eu comprar, tipo, se postir, colocar. Fazer alongamento de cílios inferior. Mas em cima eu tenho aí, é bem tranquilo. Aí você passa o rímel também em cima, pra dar mais volume, assim. Você gosta de máscara mais de volume ou alongadora? Eu gosto que alonga. Mais que alonga. É, porque eu tenho uma quantidade de cílios decente em cima. É, eu também acho. Então... Eu acho que alongar é mais jogo pra mim, do que... Eu não tenho cílios pouco pra caralho, nem você. Você tem muito cílio. Mas eu vou cílio mesmo. É uma dica boa, já quem tem o cílio... Não, quase não tem cílio embaixo. Joga essa sombra bem rente ao cílio, gente, esfumada. Pode ser... Pra quem tem o olho pequeno, isso já dá uma abertura mais no olhar. Se você quiser esse efeito de olho mais aberto, um pouco maior. Pega e dá uma esfumadinha, ou com cotonete, ou com pincelzinho, aqueles pincéis de precisão, que eu sempre uso. Outra coisa, gente. Lápis, né? É... Ou bege ou branco. Qual que você gosta, assim, de usar pra dar essa... Essa impressão de olho maior mais aberta? Se você quiser ficar com cara de boneca, é branco. Branco, né? É. Se você quiser uma coisa mais natural, que é só pra abrir o seu olho, bege é mais jogo. Uhum. Então você passa, tipo... Ao invés de passar na linha d'água um lápis preto, que é o que a maioria das pessoas fazem, você coloca um lápis bege na linha d'água e em volta você coloca um pouquinho de sombra. Porque aí você ganha mais um espacinho dessa sua linha d'água, sabe? Que dá a impressão de que o seu olho tá maior e tal. Entendi. Você passa o lápis bege... No caso, você usa mais qual? O bege ou o branco? Eu não sou muito de usar isso. Quando eu vou usar, geralmente é pra... Porque eu quero criar algum efeito, alguma coisa assim, então eu uso o branco. Ah, tá. Mas como eu não uso muito, só que eu acho que, por exemplo, se você quer fazer todo dia... Ah, todo dia eu quero deixar meu olho um pouquinho mais aberto. Eu acho o bege mais jogo porque ele fica mais natural, sabe? Eu também acho. O branco é muito visível. O branco é muito visível, o branco é muito Barbie, sabe? É. Você olha pro desenho da Barbie na boneca, ela tem. É verdade. Mulher que geralmente tem, é verdade. É mesmo. Outra coisa, bafafá. Que é o côncavo, gente. Tipo assim, tem muitas orientais e muita gente que às vezes não tem o côncavo marcado. A pálpebra não é tão aparente, a pálpebra já é mais escondidinha. Às vezes a pálpebra é um pouco inchada. A pessoa acha ruim. Ai, meu Deus, eu não consigo fazer aquelas maquiagens com três cores de sombra. Não consigo fazer aquele monte de sombra. O que você faz geralmente? No Oriente, assim, o pessoal fala que tem aquela cirurgia de abrir o olho. Já viu? Só que não é cirurgia pra abrir o olho. Se você for olhar, tipo, as meninas que são orientais e fizeram essa cirurgia, na verdade, agora elas abrem o olho e quando elas abrem o olho ainda começa a aparecer essa partezinha da pálpebra. Porque eu, por exemplo, como eu sou mestiça, eu fecho o olho e abro e tenho um pouco de pálpebra. Aí que aparece a pálpebra. A maioria das orientais, a pálpebra não aparece. É como se aquilo fosse gordinho, entendeu? E aí fica assim... Quando as pessoas se restam, né? É, aí tampa. Então assim, quando as pessoas falam, ah, a menina fez cirurgia pra abrir o olho. Não é cirurgia pra abrir o olho. É cirurgia pra você ganhar esse negócio aqui. Essa pálpebra. Essa pálpebra visível. E a gente não tem nome pra isso. Sabe? Lá eles são tão vidrados nisso, por exemplo. É. Porém, eles têm nome pra isso. Eles chamam de Saint Capri ou alguma coisa assim, né? É. E assim, as pessoas acham que você tem que ter isso pra você conseguir. Só que, por exemplo, você tem isso aqui maciço, minha mãe, por exemplo, tem, você pode simplesmente chegar e não marcar um ponto. Você pode usar um bloco de cor, entendeu? Põe uma cor só, dá uma, sei lá, vai esfumando essa cor e geralmente, eu não sei, gente, você gosta desse, mais assim, desse formato de olho mais puxadinho, né? Mesmo já continuando o seu natural mesmo. É. E eu acho isso muito, muito lindo pra quem já tem o olho puxadinho. Continua, né? Mesmo, no mesmo formato. E aí, gente, pega uma cor aí, um preto, um chumbo. Mas eu acho que também, por exemplo, você não precisa ficar se prendendo com flacores neutras. Exatamente porque você tem esse blocão, é tipo uma tela em branco, sabe? Você pode fazer exatamente o que você quiser. Então, por exemplo, oriental geralmente, se você olhar aquelas maquiagens de queixa, por exemplo, é tudo cheio de muita cor. Tem vermelho, tem rosa, tem a cor que você quiser. Então, se você quiser, tipo, você pode fazer a maquiagem literalmente que você quiser. Você não precisa necessariamente ser oriental, cara. Tipo, se você não, tipo, se você tiver isso aqui mais gordinho, a sua pátria não aparece, cara, isso não significa que você tem o formato de olho errado, sabe? Não, gente, e vamos parar também com essa outra regrinha que a gente sempre vê na internet, nos blogs, em tudo. E não precisa sempre seguir só essas regras. A maquiagem, ela é um mundo enorme, assim, sabe? Você pode fazer muita coisa sem ter que ser aquela regrinha. Primeiro, agora, o pó que eu vou marrom. Agora, sombra cintilante aqui e marrom aqui. Não precisa disso, entendeu? O delineador, assim, quando você quer fazer gatinho. Porque eu percebi que você vai com o delineador gatinho agora. Você acha que tem alguma complicação com o seu formato de olho, por ele ser mais puxadinho? Ou isso já é uma coisa que vai natural ainda? Eu gosto muito de fazer gatinho. Eu acho que é, tipo, ideal. Inclusive, se você for parar pra reparar, a maioria das maquiagens que você vê de orientais, geralmente tem essa coisa do delineado. do gatinho, por exemplo, do cilio. Você vai olhar a marca de galo cilio, sempre tem marcado por cima. É uma coisa que ela gosta. Mas, por exemplo, se eu puxar demais pro lado, meu olho some, cara. Aham. Eu fico assim. Então, assim, eu tenho fotos que eu fiz um delineado que ficou puxado demais pro lado, e ele fica assim, sabe? Não aparece. Você não tem olho, sabe? Então, assim, ah, se tem um olho meio puxadinho demais, puxa um pouco pra cima, cara. Tipo, ao invés de você fazer tão pro lado, sabe? Agora, se você tem um olho, por exemplo, caído, também ajuda você a deixar um olho pra cima e tal. Com certeza. Então, o delineado, ele te ajuda sempre. Eu acho. Eu acho que ele fica legal no olho de concentração. Eu acho. Eu também acho. Aí vai dessa coisa mais pra cima, entendeu? Porque, realmente, tem formato de olho, gente, que quando você põe pra baixo, cai o olho na mesma hora. E cor, assim, você sempre usa o preto, marrom? Normalmente, tipo, pro meu dia-a-dia, eu gosto de maquiagem neutra. Aham. Mas, por exemplo, ah, um dia, às vezes, eu quero qualquer cor, velho. Dá pra jogar. Qualquer cor, assim. Qualquer cor. Porque é só você ter noção, sabe? Sempre vai usar uma cor super, super forte aqui, e aí usar, tipo, uma outra cor tão forte quanto na boca, sabe? É, um super turquesa e aquele rosa bizarrão, assim, na boca, sabe? Então, vamos lá. Você acha que a sua pele hoje é mais pro amarelado, e aí você tem alguma dificuldade de achar tom de cor, de pele, né, de base e tal? Qual é a base que você usa, assim? Eu brousei muito fácil, o fundo da minha pele é amarelado. Eu acho que você tá comentando que você também tem um fundo de fundo amarelado. Amarelado? Eu também, eu fico morenona, morenona. Então, assim, às vezes é meio difícil achar umas bases por aqui que tem um fundo amarelado. É verdade. Eu não sei. Então, assim, por exemplo, base da MAC, eu acho legal porque dá pra você escolher, tipo, tem fundo amarelado, tem fundo rosado, entendeu? Então, por exemplo, ah, tô em dúvida, vai na MAC, lá eles vão achar um fundo. É verdade. Tipo, sério, de verdade. É carinho, não é carinho. Mas é um negócio que você vai achar o tom e, ah, você vai comprar uma base, a base custa 120 reais, você vai poder usar esse trem, tipo, por pelo menos um ano, cara. Um ano, um ano e meio, né? Saca? Tipo, de verdade. Se você não é daquelas pessoas que se maquiam toda hora com base, dura muito tempo. Dura muito tempo. Dura, sei lá, um ano e meio, dois anos. Se você tem dificuldade pra achar base, é um problema, inclusive, das marcas aqui do Brasil. Com certeza. Geralmente tem três cores. Três, quatro cores no máximo. Eu morro de raiva disso, gente. Outra coisa, meu Deus, é muito difícil pras mulheres acertarem porque as nacionais que a pessoa tem mais acesso, não tem uma gama grande. O Brasil é uma mistura, assim, infinita, né, de cores. E eles não fazem as coisas. Me dá uma indignação isso. É muito indignante. Pronto, uma dica. Vai nessas lojas, tipo, MAC, Sephora. Eu acho que até quem disse, Berenice, tem muita gama, assim, de cores de base. Gente, vai lá, testa, sabe? Vai testando pra você já ir acertando o seu tom de cor. Eu sempre falo isso. Mesmo que você não vá comprar naquela hora, sabe? Você já vai pegando o tom da sua cor. Porque uma das coisas, mais assim, também, de quem tem pele amarelada e mais clara, né, é muito difícil de acertar o tom de pele. Tem uma pergunta aqui que eu tô fazendo pra todo mundo e eu vou fazer pra Jéssica também. Qual estilo, produto, cor de maquiagem você acha linda, mas acha que não se adeia qual o seu tom de pele ou o seu estilo, assim? Eu não sei, cara. Eu sou uma dessas pessoas, tipo, super confiantes. É? Eu acho que eu consigo fazer qualquer coisa. Só tem que saber, tipo, combinar a paleta de cores. É, é. Aquelas rodinhas que o design é que tem, sabe? De você saber combinar as cores. Basicamente, tipo, tem uma noção disso. É. Mas, de resto, eu acho que todo mundo, inclusive, todo mundo dá conta de acabar colocando todo tipo de cor, assim, sabe? É questão de você só arriscar. É, é verdade. E eu acho que também maquiagem, em grande parte, é arriscar, sabe? É, tem muita coisa que você tem que se arriscar mesmo. É, porque, por exemplo, pra você começar a fazer essas maquiagens que você olha nos vídeos e acha, nossa, que maquiagem linda, você tem que ter, você não tem que ter medo de jogar uma sombra, de chegar e jogar, sei lá, um preto lá, entendeu? Um preto, é verdade. Às vezes você pode realmente lascar com toda a maquiagem que você acabou de fazer. É, gente. Mas é prática, sabe? É prática, é, gente. Porque eu sempre falo, pratica muito, que você vai ficando boa e daí, ó, começa a arragar, sério. É porque, às vezes, quando você não conhece como é que maquiagem, você compra geralmente aquelas coisas baratas na farmácia, sabe? É. E, geralmente, essas paletas, assim, sabe, elas têm uma cor que finge que é preta. É verdade. Aí, essa cor que finge que é preta, às vezes, vai chegar e falar, não, quer dizer, eu vou colocar preto. Você pega o negócio. Aí, você passa, 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 passa. Mas você não usa. Não pega a cor, né? Não pega. Tipo, não dá. Aí, você acha que todas as cores de preto são assim, mas não são, gente. Não são. É porque o negócio não prestou mesmo. É porque o negócio não presta mesmo. Outra coisa, você gosta de, que é tipo assim, o seu rosto, ele já é mais redondinho, né, assim. Meio coração. É, coração, exatamente. Meio coração mesmo. Você sente a necessidade de fazer marcações com contorno? Eu acho que contorno é interessante pra qualquer pessoa. O meu formato de rosto é fácil de você fazer contorno, porque ele, como ele é coraçãozinho, já tá praticamente no formato que a maioria das pessoas quer colocar. Não é. De início, a gente, às vezes, tem pirra. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu tinha pirra com blush. Porque eu via aquele pessoal, assim, com os blush Pikachu, sabe? Em duas bolinhas. Aham. Vermelha. É, bem mexicante. E aí, tipo, eu achava aquilo horrível. E quando eu passava blush, eu achava que tava super enfatizado, sabe? Mas não, cara, é só pra te dar uma cor de saúde, entendeu? É. E aí, com o tempo vai passando, você vai aprendendo um pouquinho mais de maquiagem, você vai olhando e falando assim, não, isso não é tão bizarro. Vai ver na cor fica melhor também com seu tom de pele, né? É, com certeza. Então, eu falei pra Jéssica separar três produtos tops, assim, que ela não vive sem, que ela ama, ama, ama e sempre usa. Tem essa paleta. Eu sei que vocês vão olhar pra minha cara e dizer, nossa, como você é rica. Não, isso chama juntar dinheiro. Entendeu? Essa é a Naked 2, da Urban Decay. E sabe aquele negócio da sombra preta, que é super pigmentada e tal? Essa tem nele. Aqui. E essa daqui, a Blackout. Ela é muito boa, cara. Eu amo. Ela é muito boa. É o preto mais preto que eu já usei. É, é o preto mais preto que você vai usar na sua vida, entendeu? Então assim, ah não, eu quero fazer aquele esfumadão, preciso de um preto. Cara, junta uma graninha, compra uma sombra preta assim, que não vai te enganar. Tem aquela Carbon, da MAC, que todo mundo fala também, mas eu ainda acho essa aí mais preta do que aquela. É, ela é muito boa, cara. Essa paleta, inclusive, eu acho ela muito boa, porque ela tem coisas neutras e coisas brilhantes, entendeu? Tipo, genial. E ela tem esse preto, que é tipo curingão, entendeu? Eu tenho alguns delineadores que eles transferem na palestra, sabe? Você vai abrindo o olho e ele transfere. Às vezes eu simplesmente pego essa sombra e passo por cima dele. Eu também, passo muito isso. Depois que eu passo no meu delineador, eu pego essa sombra e passo em cima, fica perfeito. Recomendo. Ótima. Outra coisa, olha, estranho. Isso aqui não tem nem marca. Se você for na Feira dos Importados, tem. Tem, eu comprei uma lá. Entendeu? Isso aqui é uma paletinha de corretivo. Quando você compra, você acha que ela é ruim. Não vai prestar. Não vai prestar. Eu paguei 6 dólares nisso, cara. Eu comprei na Feira dos Importados, acho que foi 24 reais que eu comprei lá. Ela é muito barata. Eu paguei, tipo, 6 dólares nesse negócio no eBay, saca? É uma paletinha que tem, tipo, tudo quanto é cor. E, cara, por exemplo, pra você fazer um contorno... É ótimo. Isso aqui é perfeito, saca? Porque tem todas as cores, se você quiser. Tem um corretivo. Pra você. É perfeito. Funciona. Eu digo pra você. Ótima dica. Não vivo sem isso. E o terceiro produto é esse CC Cream, que eu uso, tipo, no dia a dia. Ele é da Bourjois. Assim, eu comprei quando eu viajei. Uhum. Lá na França que você tava, né? É, uhum. É tipo, loja de farmácia. Ah, eu não sabia não. É, é tipo, na farmácia. Você vai no supermercado, sabe? Ah, eu fui na Nano Extra. Nossa, gente. Tem, tipo, um monte disso. Então, assim, isso aqui eu paguei, tipo, sei lá, 15 euros. Pra gente é muita coisa. Mas pra eles, tipo, sabe o preço daqui em real? É o preço do LINE. Aham. Sabe? Então, assim, é carinho, é. É, mas é tipo, sabe creme que você passa, né? Um hidratante. Um hidratante bonitinho. Ele é assim, ele é levinho, sabe? Aham. Aí tem a cor, né? Que já disse a cor. É, ele cobre bem. Uhum. Porque ele é CC Cream, ele é Color Correction. É a diferença entre BB Cream e CC Cream, pessoal. E ele é bem pigmentado. O cheiro dele é gostosinho. Porque, às vezes, essas coisas bem pigmentadas, elas têm um cheiro muito bom. Cheiro ruim. É, verdade. As coisas da MAC, por exemplo, se vocês forem lá, tem um cheiro muito forte. Química, sabe? É verdade. Ele é muito gostosinho de aplicar. Muito fácil. Daqui que você coloca no dedo e aplica, sabe? Eu tô doida pra comprar um CC Cream. Eu vou viajar agora. Eu tô doida pra comprar. É muito bom. Eu sei que é muito bom mesmo. É, esse aqui funciona. De verdade. Então, ó. Outra dica. Outra coisa, gente. A Jéssica tem um blog muito, muito legal. O nome do blog é Chá de Q. Parece que é um chá bem maluco, assim. De a gente poder falar de qualquer coisa. Eu falo muito sobre coisas de cultura pop. Tipo, livro, filme, coisas da minha vida. Tudo. Tudo que dá na minha telha. Entendeu? Se um dia quiser falar de maquiagem, vou falar de maquiagem. E visitem. É, tipo, Chá de Q. Chá de Q. Eu vou deixar aqui. Aqui embaixo no Facebook tudo dela, a página dela também. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês seguirem ela. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. E até o próximo vídeo. Tchau.